Olá seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui bem pertinho do mar em Capão da Canoa Litoral Norte do Rio Grande do Sul estamos na Avenida Ubirajara Avenida da Iemanjá aqui tá com um pouquinho de zoom olha só mas a gente tá bem pertinho apenas uma quadra ali do mar aqui a gente tá muito bem localizado bairro Navegantes aqui a gente vê a rua Cepé ali a rua Guaraci vou te apresentar esse imóvel agora num tour mais completo aqui o restante da Avenida lá no fundo da Lagoa olha só um apartamento de frente para Avenida bem iluminado pelo sol e aqui olha o tamanho da sacada desse imóvel e olha que bacana uma sacada em L um imóvel de esquina um apartamento de esquina eu vou te apresentar esse imóvel agora um tour mais completo mais detalhados e para você que também gosta de ver os vídeos só com clipe uma musiquinha também vai ter vídeo desse aqui nesse imóvel aqui no canal tá certo vamos ao imóvel 13 dormitórios edifício João Santos apartamento 901 e o imóvel tem uma vaga de garagem dupla mais uma vaga de garagem para um carro totalizando então é uma vaga para três carros o valor do imóvel um milhão duzentos e cinquenta mil reais olha só um apartamento de esquina de frente para avenida com vista para o mar realmente é um imóvel que vale a pena agendar uma visita se você procura imóvel aqui no litoral é um imóvel realmente que você tem que incluir na sua lista de visitações olha como é bacana essa vista ele tem esse avanço aqui na e para o outro prédio e você tem essa rua essa vista da rua bem bacana uma amplitude maior seus vizinhos estão bem longe bem distantes aqui a gente tem um living tranquilamente para três ambientes temos tarde jantar lá cozinha com espaço gourmet churrasqueira mas aqui também nessa sacada pode-se fazer um ambiente também uma mesinha de jogos alguma coisa assim mobília dele é uma mobília boa mas claro precisa de atualização você que um exemplo essa TV eu acredito eu que está um pouquinho bem ultrapassada com a largura mas é um imóvel que que assim você dando uma recapitulada uma reformulada nos móveis ele fica muito bacana vou te mostrar um pouco da cozinha aqui e olha só mas antes disso vamos fazer mais uma imagem para você ver de outro ângulo e esse imóvel é bem bacana né essa mesa aqui eu achei muito bonita olha só é uma mesa em bem pesada maneira de madeira de demolição lembrando se você tá assistindo esse vídeo deixe seu like curta comenta compartilha segue a gente também no instagram aí que ali você vê os vídeos um pouquinho antes as prévias e olha que bacana esse imóvel eu sou corretor aqui no litoral tenho esse e outros imóveis aqui no litoral então tem meu site aí também com outros imóveis e se você procura um imóvel e quer que eu faça vídeos no perfil do imóvel que você procura especialmente para você para você conhecer esses imóveis antes manda aí também nos comentários manda uma mensagem no meu atos que a gente faz esses vídeos para você e nesse tempo de pandemia é bom você já conhecer um pouco dos imóveis um pouco antes né aqui a gente tem a aqui na minha cozinha olha amplitude desse imóvel uma cozinha bem ampla bastante espaço de circulação e até e na minha opinião falta armários podia ter explorado um pouco mais com armários aqui em cima mas é o gosto do cliente aqui a gente atendei bastante o espaço ali para guardar coisas mas é meio aberto é meio e aqui também tem um detalhezinho imóvel usado tá fica do jeito que tá já foi entregue consultor recebeu esse imóvel então também estuda receber um outro imóvel com parte de pagamento principalmente aqui na praia mas também estuda na sua cidade e aqui a gente tem um júnker lavanderia bem grande sol da manhã aqui sol da tarde aqui ficou norte o oeste e lá na frente o norte é um apartamento norte-oeste máquina de lavar e esse imóvel a mobília realmente precisa de uma talvez uma melhorada assim porém é um imóvel que tem muito espaço tem uma localização excelente então para você que que busca um imóvel assim com amplo com amplitude com espaço para você e sua família realmente é um imóvel bem diferenciado olha só o tamanho dessa sala o tamanho dessa cozinha e aqui tem um alguma coisa escondidinha aqui olha só que interessante essa porta é uma porta sanfonada e aqui esconde o lavabo a gente tem mais um lavabo aqui também bem localizado aqui para as visitas isso é bem interessante vamos ver um pouco da parte íntima agora a gente tem uma espécie de cristaleira meio avulso e aqui a gente tem o banheiro principal olha só eu e tudo bom para quem não me conhece ainda prazer meu nome é patrick tudo bem olha só aqui a gente tem o banheiro principal da casa e com a ventilação dele é forçada e aqui a gente tem o primeiro quarto olha que quarto bacana olha só esse quarto aqui já os móveis dá para ver que não são móveis atuais bem modernos é uma arara o pessoal às vezes gosta assim de usar assim na praia aberto pela questão de não estar muito presente na praia né durante o ano então ventila não mofa as roupas alguma coisa assim apesar que é um apartamento de esquina com bem iluminado é difícil de de mofar alguma coisa olha que bacana essa luminária industrial num espécie de trilhos que quarto fera é muito bacana agora a gente vai para o segundo quarto e olha o tamanho desses quartos são quartos bem amplos realmente então como eu disse às vezes você olha esse imóvel a mais a mobília então cara a mobília é boa mas claro se você quer uma coisa mobiliada e decorada assim top como tem o uso no canal você pode pegar esse imóvel e transformá-lo lembrando também que a gente tem o pessoal que faz isso não precisa você se envolver muito a gente pega o pessoal faz orçamento faz projeto e só não paga mas e a gente faz tudo isso pra você então se você tem um imóvel aqui na praia pensa em comprar um imóvel como esse você pode também solicitar a nossa ajuda para fazer orçamento e ajudar na mobília ou reformulação do seu imóvel e aqui a gente tem um banheiro da suíte essa suíte também bem ampla e olha só bem bacana né então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui lembre-se de deixar seu like eu estou começando a ter bastante visualização mas poucos likes talvez o trabalho não esteja a altura mas acredito que um like ou outro eu mereço então se você tá vendo esse vídeo aí por favor deixe seu like ou dislike qualquer forma de interação é válida para mim saber o seu feedback está gostando ou não tá certo vou terminar ali com a vista do mar que é a melhor parte desse imóvel é muito obrigado se inscreva no canal e até um próximo vídeo fiquem com deus E aí